Desce o carro Desce meu cumbora Desce o carro Tá certo Botar o meu na cabeça aí Já foi preso Nunca foi preso não Trabalha com o que? De que? Ah, um negócio de leite, é? Isso, motorista de leite Deixa eu fazer a abordagem do teu carro aí Acompanha a abordagem daqui, beleza? Fica à vontade 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 Tudo trabalha a carteira assinada Tudo certinho Beleza Zerou aí, meu Zerou? Valeu, bom dia aí Bom dia pra vocês aí É fogo em movimento Dizendo que a gente tá pra brincadeira Cuidado, vim, que não faltam armários Fica à vontade Fica à vontade Ele tá aqui por dentro Ele tá aqui por dentro Não deu tempo dele Correr isso tudo Não Correr isso tudo Vamos lá Correr isso tudo Correr isso tudo Correr isso tudo Eu tô do pe 256 Ci heel 받고 Vamos lá, vamos lá. Tá armado ele, pô. E aí, bro? Ele entrou aqui. Tu chegou a ver ele entrando? Tem que ir. Abaite aqui, ó. Você vai atendê-la, ó. Eu vou dar a rainha. Você vai atender. Eu não quero. Aí não tá. Você tá nessa casa aqui, ó. Aí. O que é que viu ele entrando aí? Tem como não, pô. O cara sumiu assim, não. Oxi. Foi oi, pô. Tem como não, pô. Ele sumiu assim, não, pô. Tá aqui dentro dessa casa. Já viram tudinho. Tá aqui dentro dessa casa. Tá aqui dentro dessa casa. Tá aí, ó. E aí E aí E aí Olha o Bill quem é que mora nessa casa aqui que só tem um bebê só tem um bebê dormindo tá lá fora moleque Pai tá lá fora Foi pra onde ele Ele pulou aqui eu acho Olha aqui, isso não é marca do pé não de lama na cadeira Não, 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 não. Pode vir Pode entrar aqui Moço, pode entrar Só mora aí o meu filho Aqui Eu me assustei Você assustou com o que? Porque o filho torou aí Eu não sei quem foi que foi o meu feijão aqui Eu não sei quem correu pra ir Pode entrar, minha cara é pequenininha Pode olhar direitinho, minha cama é bolsa Pode se ter voltado Pode entrar aqui, oi Quem foi? Não, não, não Pode ir, pode ser Come, come Só tenho medo que ele faça mal Ah, calma, eu quero açúcar Não, não tem mais Desculpa Só tenho medo que ele faça mal Calma, mãe E aqui, e aqui E aqui, e aqui E aqui é a área dele, pô Ele sai pinotando de casa Ele sai pinotando de casa em casa Vamos lá. o o o o o o o o o Bota a mão na cabeça aí Tem alguma coisa de legal aí no teu carro Bota a mão na cabeça Bota a mão Baixa a mão O porta-mala sobe com a chave Pega aí viu a chave aí pra eu ver o porta-mala aqui do carro E aí 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 Eu tô dizendo Eu tô dizendo a você Eu tô dizendo a você que a gente vai achar um tá de droga Entra aí Aí tá feio pra tua coisa Entra aí Eu tô dizendo a você que a gente vai achar um tá de droga E aí 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 Vê só Olha Escuta só Eu vou ser bem sincero contigo Certo Como é que tu não visse essa droga aí? Não Eu acabei de dizer Eu vi o rapaz entregando a sacola a ele Certo? E tu não pergunta o que é não, é? Não Eu sabia que era Não Ele disse a mim que era uma quantidade Eu achava que era uma moça com 30 coisa 30 dólares Algo assim Pronto Tu já fosse preso Nunca, nunca, nunca Pronto Esse bicho mora onde? Eu acabei de falar Eu peguei ele na esquina do Atividade Saudade aí Sim, mas ele mora onde? Eu não tenho amizade com ele não Tenho conhecido ele através dos meninos que pega com ele Aí De quem é que vem? Aquele bicho que tem Aí como ele viu que eu rodo de Uber Aí perguntou, né? Tu não faz não, mano De pirulito E foi fácil, mano Você me dá uma Que eu sou Eu sou um pai de formação Eu sou usuário, entendeu? Mas eu trabalho com o povo dos rios Se eu ver minha conta aí todo dia eu trabalho É mais pela maconha Só isso Eu vou algemar ele também Pronto, algemar Lá deve estar cheio Lá deve estar cheio de droga Viu? Algema ele também Tá os dois no rolo Que já viu aqui que ele tá no corre também Ele tá Senhor, não, minha família Tem pessoas Sim, meu filho Mas tu escolheu a vida errada É só Sabe o que, senhor? O senhor vê no meu aplicativo Eu trabalho todos os dias O cansaço Eu parei de beber Na minha casa? Sim, a dele A dele eu não sei, senhor Eu não sei Se você Se você Se você Se você Pelo amor de Deus, senhor É É Escuta aí Viz que o soldado de céu é você agora Eu vou preso Vai preso Tá vendo que tem muita droga lá Não Vai não Vai não Não, senhor Eu não sei Ele também não quer dizer não Ele disse Sabe o que foi que ele disse a mim? Pode dizer não, hein? Senhor Eu vou me prejudicar, senhor Puxa Eu vou me prejudicar Se eu soubesse Você já tá prejudicado já, meu filho Se eu pudesse compartilhar com vocês Eu não ia fazer nada Para me ajudar, senhor Eu tenho uma filha de... Como é que eu conheço o cara E o seu mundo que o cara mora? Senhor, ele vende Quem vende Se o senhor quiser Aí na rua aí, ó Todo mundo sabe Que ele que vende E todo mundo diz Olha a casa dele Ele não... É pro telefone Ele não vai dizer onde é não Sabe o que foi que ele disse a mim? Me leve pro sexto Não quer dizer onde é a casa dele não, meu filho Que deve estar cheio de maconha lá Na casa dele Ele ia despachar agora Ele ia despachar Tá lá separado Olha o seu olho A minha eu já gemei o outro Gema ele É, vai, vire Ei, meu filho Tráfico não tem fiança não, viu? Não, vai ter que assumir, senhor Vai ser preso, viu? Pronto Ah, bora É, ainda dá tempo Ah, tu disser Se quiser ir na minha casa pode ir Eu quero a dele Ele tem que dizer Vai, bora Entra Eu quero a dele Diga onde ele mora Diga onde ele mora Meu Deus do céu. Eu só queria trabalhar, meu Deus do céu. Dá uma vontade. Vale. Tchau, tchau.